Assembleias de Deus se mobilizam pelo Brasil na campanha Promessa, com resultados de milhares de crentes batizados no Espírito Santo pelo país no primeiro mês. Esta é a matéria de capa do Jornal Mensageiro da Paz de março. Destaque nesta edição do CPAD News. O canal de informação e edificação para a sua vida está no ar. A GO da CGADB no próximo mês em Cuiabá, Mato Grosso, reunirá mais de 4 mil ministros. Este também é mais um destaque do Jornal Mensageiro da Paz de março. E ainda, Israel amplia suas relações diplomáticas. Descoberto o provável local do tabernáculo de Siló, legalizado o aborto na Coreia do Sul e na Nova Zelândia. Com 42,4 milhões de casos, aborto é a maior causa de morte em todo o mundo. Cristãos afirmam a sua fé antes de serem executados por radicais na Nigéria. Venda de Bíblias experimenta crescimento no mundo durante a pandemia de Covid-19. Projeto promovido pelos jovens da Assembleia de Deus em Pedro II, Piauí, assiste a idosos e novos convertidos durante quarentena. Nas notícias internacionais, Achado vincula Jardim do Getsemane ao período de Jesus. Lei anticonversão na Índia faz primeiras vítimas. Ataque a vilarejo no Congo causa a morte de 30 cristãos. Ex-líder muçulmano de Uganda é espancado até a morte. Piso do templo é recriado por arqueólogos. Crente sobrevive ao ser envenenada por marido por sua fé. Nas notícias nacionais, Pastor Simoni Hélio é eleito novo líder da Coma Dengue. Assembleia de Deus em Jaraguá do Sul, Santa Catarina, celebra seus 80 anos. Bolsonaro visita a AGO da Cadeb, em Salvador. Novos líderes assumem a presidência da Coma de Leste e da Assembleia de Deus em João Molevade, Minas Gerais. Comader se mobiliza na campanha A Promessa. Convenção Paraibana realiza a AGO com celebração de aniversário de templo-sede em Campina Grande. Pastor Itamar Cursino é recolhido à eternidade no Pará. Irmã Eva Martins, em Mato Grosso do Sul. E capital do Pará, recebe a AGO da Cimadmub. No testemunho, professor de teologia tem saúde restaurada e volta à família após enfrentar doença considerada pelos médicos como incurável. Na entrevista, Pastor José Carlos de Lima, líder da UMA DENI e da Coma DEP, fala sobre a campanha A Promessa, lançada pela CGADB. Nos artigos, além da palavra pastoral do presidente da CGADB sobre a perda de sono por causa dos problemas, textos sobre atestado de óbito cancelado, a promessa do batismo no Espírito Santo, a busca dos demônios por repouso, o Senhor estar conosco em todo o tempo, a saída dos filhos da casa dos pais, o cristão em a liberdade de expressão, a condução ao paraíso por meio da cruz de Cristo, o óleo que distingue derramado sobre Israel, a cura do servo do centurião de Cafarnaum e a necessidade de pararmos para ouvir a voz de Deus. Na sessão Família, especialista diz que emocional pode baixar a imunidade do corpo. Colocar as crianças para dormir na hora certa é essencial para o bom desenvolvimento e os desafios do retorno às aulas por todo o Brasil. Na sessão Música e Vídeo, maestro e esposa cantora de Bragança Paulista São Paulo alcançam vidas com projetos de lives em redes sociais. Ator norte-americano deixa a atuação para atender a chamada divina para o ministério. E ainda, saiba como surgiu a bateria no mundo musical. Através do site cpad.com.br ou do telefone 0800 021 7373 ou ainda, através de uma de nossas lojas em várias partes do Brasil e no exterior, você pode se tornar assinante do Jornal Mensageiro da Paz e recebê-lo mensalmente. Também pode acessar a versão digital do periódico. Esta edição do CPAD News fica por aqui. Caso você ainda não seja inscrito em nosso canal, inscreva-se. E para receber lembretes de novos conteúdos postados, ative as notificações. O programa de hoje também pode ser curtido, comentado e compartilhado. A paz do Senhor a todos. Até nosso próximo encontro. Conheça a Bíblia de Estudo Roman e surpreenda-se. Esta Bíblia foi projetada para que cada recurso esclarecedor esteja na mesma página com o texto bíblico ao qual se refere. Roman. Uma Bíblia de estudo que oferece mais do que você espera. E exatamente onde você espera. Mais um produto com a qualidade CPAD. A Bíblia de Estudo Roman e surpreenda-se. 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 Obrigado.